E aí pessoal, bem-vindos ao canal de gameplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um top, dessa vez top 19 lançamentos para o Nintendo suitão da massa no mês de dezembro de 2023. Galera, eu fiz uma seleção aqui dos jogos que eu achei mais relevantes, vamos falar sobre alguns aqui, tem jogo de graça, tem jogo de Switch Online chegando e vai ter vários highlights passando aí para vocês saberem onde vocês podem fazer sua carteira chorar no mês de dezembro também. Achou que o YouTube em novembro estava bombando e não ia ter nada para dezembro? Achou errado, vem conferir a lista aqui agora, simbora. Começando com o Nintendo Switch Online galera, Jet Force Gemini vai chegar para a coletânea de Nintendo 64 ainda em dezembro, não temos data específica, mas a Nintendo já prometeu que esse clássico Nintendo 64 vai chegar para a coletânea. Lembrando, essa coletânea só tem acesso quem faz assinatura do Switch Online com o pacote de expansão, que dá acesso a coletânea de jogos de Nintendo 64 e muito mais. Então espera aí em dezembro que Jet Gemini vai chegar para você reviver esse clássico ou jogar pela primeira vez. Vamos falar logo do que todo mundo gosta, que é o jogo gratuito que vai ter esse mês. O nome do jogo é Palha. Ele é um jogo de aventura fazendinha, como se fosse um Starter Valley em 3D, só que num formato MMO. É um jogo feito por ex-funcionários da Riot e da Blizzard. Já teve um beta aberto, algumas pessoas jogaram, curtiram e o jogo está prometido para ser lançado ainda em dezembro, sem data específica, tá? Então fica ligado que Palha pode chegar a qualquer momento no mês de dezembro e de graça 0800 na faixa, para você aproveitar aí no seu suítão. No dia 1º de dezembro nós temos o lançamento de Batman Trilogia Arkham, Arkham Trilogy, né? O lançamento desse jogo deveria ter sido em outubro, só que ele foi adiado agora para o dia 1º de dezembro. O jogo é a trilogia Batman com 3 jogos, que é Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight. Você vai poder comprar a trilogia por R$ 299,90 na eShop brasileira, os 3 jogos em português. Ou você pode comprar individualmente cada jogo e aí o preço ainda não está disponível na eShop do jogo individual, tá? Então dessa vez é certo, galera. Batman Trilogia Arkham chegando para o Nintendo Switch dia 1º de dezembro. Também no dia 1º de dezembro nós temos o lançamento Dragon Quest Monster The Dark Frings. É um Pokémon de Dragon Quest, beleza, galera? Então se você gosta desse estilo aí, jogo de Pocket Monster, de você duelar, né? Jogar jogo de RPG de turno e com os monstrinhos capturados lá e atrás dos monstros, Dragon Quest Monsters, talvez seja para você. O jogo chega dia 1º de dezembro para o Nintendo Switch, custando R$ 299,90. Não vai estar em português, mas tem uma coisa boa. O jogo tem uma demo disponível, então baixe a demo, experimente para você testar e se você curtir, já sabe aí que dia 1º de dezembro ele vai estar disponível no seu suitão. Jogar jogo de RPG de turno e ativar, já sabe aí que dia 1º de dezembro ele vai estar disponível no seu futuro. No dia 5 de dezembro nós temos Born of Bread. Esse é um jogo bem interessante que me lembra muito Paper Mario. Você tem ali aquele ambiente, né? Que você explora, faz alguns pequenos puzzles, conversa com a galera. E a batalha, ela é meio que em turno com ações de comando, onde você precisa apertar alguns botões, fazer alguns comandos para poder ser mais efetivo. Sem contar que visualmente, graficamente e artisticamente o jogo é sensacional. Born of Bread chega dia 5 de dezembro para o Nintendo Switch, custando R$ 109. Não vai estar em português, mas também tem demo disponível, galera. Então baixa a demo, experimenta para saber se você curte e se vale o investimento. No dia 7 de dezembro, o tão esperado Outer Wilds finalmente chega para o Nintendo Switch. É isso aí, o jogo de aventura para você explorar planetas e conhecer vários mistérios dessa galáxia vai chegar para você jogar na palma da sua mão. O jogo ganhou vários prêmios, inclusive o jogo do ano em 2019 pela Giant Bomb Polygon Eurogame The Guardian. Então se você curte aí esse jogo cheio de mistério, mundo aberto, de viajar por planetas, Outer Wilds chega no Nintendo Switch por R$ 79,99. Dia 7 de dezembro e vai estar em português. No dia 14 de dezembro, galera, nós temos HakuVenture, que é um jogo brasileiro, plataforma 3D. Você gosta desse jogo, assim, estilo Sumatra de World. Aquele jogo 3D de visão isométrica, bem plataforma mesmo, você vai curtir. Eu joguei esse jogo na BGS desse ano, de 2023, curti pra caramba, troquei uma ideia com os desenvolvedores. Enfim, ele vai sair para o Nintendo Switch. Por enquanto, ele não está listado na eShop com o seu preço, mas ele vai estar em português, né? É um jogo brasileiro, ele já está listado em outras plataformas com a linguagem em português. Então, galera, RakuVenture, jogo brasileiro, jogo maneiro. Vamos incentivar aí a indústria de games brasileira, beleza? No mesmo dia 14 de dezembro, nós temos Kumajur Emilia 2, Strangers Racket. Esse aqui é mais um daqueles jogos que todo mês sai, praticamente, que é completamente inspirado em Castlevania Sinful of the Night. Eu sei que, como eu, muita gente aí é fã de Sinful of the Night, sempre ama de paixão quando vê um jogo desse. Então, se você se interessou assim como me interessei, o jogo vai sair dia 14 de dezembro, custando 149 reais na eShop brasileira, mas infelizmente não vai estar em português. Não é jogo, mas é DLC. No dia 14 de dezembro, nós temos a DLC The Indigo Disc, que faz parte do The Hidden Treasure of Area Zero, de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Então, a segunda parte da DLC de Pokémon Scarlet e Violet chega no dia 14 de dezembro. A DLC completa, com as duas partes, custa 174 reais e 99 centavos. E o jogo não está em português, a gente já sabe disso, né? A gente não tem nenhum Pokémon em português. Pokémon Scarlet e Violet é um jogo bem controverso, né? Eu, particularmente, não consegui jogar. Foi o único jogo que eu não joguei e zerei de Pokémon do Nintendo Switch, por devido às limitações técnicas. E parece que essa DLC está vindo com as mesmas limitações, ou ainda pior. Mas, tem muita gente que consegue aguentar essas limitações e se divertir bastante com o jogo. Então, se você está interessado aí na DLC, a segunda parte chega dia 14 de dezembro. Ainda dia 14 de dezembro, galera, nós temos o jogo Trinit Fusion. E parece ser um Metroidvania plataforma em visão 2D, mas completamente em 3D. Promete trazer uma ação mega frenética, gráficos bem bonitos e, ó, tão ansioso, hein? Parece ser promissor. Trinit Fusion ainda não está listado na eShop brasileira. Porém, na Steam ele está listado custando 60 reais e está lá constando a linguagem em português. Então, assim, não sei o preço que vai vir na eShop, mas provavelmente ele vai vir em português. Se você curtiu, fica de ler que daqui a pouco deve ser listado na eShop. Galera, além desses jogos aqui listados e falados explicitados por mim, tem vários outros lançamentos que merecem também um destaque que eu vou passar aqui pra vocês, tá? Bora agora para os highlights dos lançamentos de dezembro de 2023 pro Nintendo Switch. E assim, não sei o preço que vai vir na eShop brasileira. Então é isso aí, galera. Esse foi meu top 19 lançamentos para o Nintendo Switch em dezembro de 2023. Tem bastante jogo, variedade de gênero, jogo gratuito, jogo de pacote do Switch online. Então tem uma variedade aí, uma gama de jogos bem bacana que eu tenho certeza que não vai te deixar na mão nesse mês de dezembro pra você jogar aí no Natalzão e no Ano Novo com o Switch na mão. Beleza, galera? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com todo mundo esse vídeo e me segue nas outras redes sociais, arroba canal de equipe aí no Twitter e no Instagram. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!